Shalom 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 Shalom, meu querido Shalom 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 Boa Boa Shalom 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 Você vai falar Shalom agora? Boa Ai que lindo Amém Você Shalom Shalom In Roma Yase Shalom Shalom Aleinu Vanko Yisrael Vanko Yisrael Vem aru Vem aru Amei Just May Ves E Ves Shalom, shalom, aleinu, L'akon Yisrael, l'akon Yisrael, Vimaru, vimaru, amém. Oh, shalom, 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 L'akon Yisrael, l'akon Yisrael, Shalom, shalom, aleinu, L'akon Yisrael, l'akon Yisrael.